Você seja muito bem-vindo e esse vídeo é justo pra você, isso mesmo, eu vou te ensinar como economizar combustível dirigindo no trânsito, que nem vocês estão vendo na cidade, no trânsito urbano. Fica ligado, são dicas simples, mas com certeza vão te ajudar. A primeira é o seguinte, dose o pé do acelerador. Se você tá percebendo que tá sempre precisando frear, é porque você tá acelerando demais. Mas tente acelerar menos, pra frear menos, economiza combustível e vários outros acessórios do veículo. Tente ir por vias que não estejam congestionadas, você olha no GPS, tente mudar pra faixa mais rápida, isso também ajuda muito. Outra coisa que com certeza gasta muito é se seu câmbio for automático, você deixar ele no modo esporte ou no manual. Deixe no modo drive, que o próprio sistema do carro vai mudando a marcha de uma forma mais eficiente e mais econômica. Então faça isso que com certeza vai ajudar. Se o clima estiver bom aqui na Itaqui, na minha cidade, não precisa ligar o ar-condicionado, pegue esse ventinho fresco, legal, vento da rua, não tá nada quente, extremo, pode andar sem ar-condicionado também. Mas claro, se tiver o calorzão, liga, fecha os vídeos tudo direitinho e vai de boa. Outra dica que com certeza é a mais importante, a dica bônus, é você calibrar pelo menos uma vez por semana os pneus do seu carro. Não adianta calibrar os dois da frente nem os dois de trás, tem que ser os quatro. Calibra de acordo com a recomendação do manual e vai andando, fazendo essas dicas que com certeza vão te ajudar bastante. Valeu pessoal, se você chegou até aqui, não esquece, segue, curta, compartilha. E essa dica é muito importante nos tempos de hoje, onde a gasolina está muito cara. Então aproveita e fica aqui e veja um pouquinho do nosso rolê aqui por Aracaju Sergipe.